Ponga atenção a esta palavra, ele disse, Hás amado que, e aborrecido que, que és o pecado, Portanto, Deus, tu Deus, te honrido com que? Olho de que? Olho de que? Aceite de alegria, És decir, sei a qual sei a la circunstancia, esta alegria está em mim. Jó, para estar alegre, jó, non dependo della circunstancia, jó, pode estar passando por, enfrentando na profunda tristeza, pero la alegria del Espírito Santo és más profunda que qualquer tristeza. Para los que tenem este aceite, o olho de alegria, não hai depressión, não hai cristiano deprimido, não hai depressión, porque nós temos o espírito de alegria. Amém. Usted podrá seguir edificando su fé, este domingo a las 10 de la mañana. Pare de sufrir, en la Iglesia Universal, 703 Sur Broadway, en Los Ángeles. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.